Olá pessoal, estamos de volta com a aula 79, onde ele pede para provar o seguinte, prove que cosseno de 10 menos seno de 10, dividido pelo cosseno de 10 mais seno de 10, é a tangente de 35. Bom, a gente pode transformar esse cosseno de 10 no seno do comprimento, seno de 80 menos seno de 10. E esse cosseno de 10 é a mesma coisa, o seno de 80 mais seno de 10. Ora, daqui de cima, nós tiramos que isso é 2 seno de P menos Q sobre 2, 80 menos 10 sobre 2. 2 cosseno de P mais Q sobre 2. Embaixo, você vai ter 2 seno de 80 P mais Q sobre 2, seno de 80 mais 10 sobre 2, que multiplica cosseno de 80 menos 10 sobre 2. Isso vai nos tornecer o seguinte, 2 seno 80 menos 10 sobre 2 dá 70 sobre 2, 35. Cosseno de 80 mais 10 sobre 2, cosseno de 45. Aqui embaixo, 2 seno 80 menos 10 sobre 2, seno de 45. E o cosseno de 80 menos 10, 70 sobre 2, 35. Ora, esse 2 a gente pode simplificar com esse 2. Seno de 45 e o cosseno de 45, como eles são iguais a raiz de 2 sobre 2, eu posso simplificar. Então eu fiquei com seno de 35 sobre o cosseno de 35. Isso é exatamente o quê? Tangente de 35 graus. Então tá aí o que ele iria provar, tá bom? Um abraço, até a próxima.